Um mini fogão, como vocês estão vendo aí, ele tem umas pernas É um fogão pessoal, ideal para você manter aí na sua casa Em um lugar arejado, um lugar que tenha ventilação Como vocês estão vendo aí, eu faço meu bico ejetor ou meu tubo gasificador com gicle Que é para você ter uma manutenção no decorrer do tempo Então pessoal, esse aqui nós vamos fazer o teste Porque ele já foi adquirido por um cliente Então eu tenho que estar fazendo o teste Para mim saber qual vai ser os comportamentos E se eu tenho que estar fazendo algumas melhorias antes de eu estar enviando Então vamos acompanhar o vídeo aí pessoal Então pessoal, já instalei aí o fogão Já está pronto para a gente fazer o aquecimento do tubo gasificador E já abriu a mangueira para o diesel entrar Então já instalamos Lembrando sempre pessoal, como eu sempre falo, a mangueira Sempre assim, do jeito que vocês estão vendo aí Quando ela vem lá de cima, lá nos dois metros de mangueira Ela já tem que ir direto para o tubo Sem fazer aquela barriga para baixo e voltar Isso aí quebra a pressão do fogão E fogão nivelado, tá pessoal? Vocês podem ver que eu botei ele no calço Para estar nivelado Porque isso aí também afeta no tubo gasificador Então o fogão tem que estar nivelado Esse nosso fogão pessoal Ele é aquecido no recipiente Você vai aquecer com álcool Então ele vai com esse recipiente Mas eu no caso aqui Eu gosto de estar utilizando o maçarico Porque como a gente testa dois a três fogão por dia Então a gente já usa o maçarico Procedimento pessoal, aqui é simples Lembrando que tem uma barra aqui dentro Ela tem que estar sempre para a frente do nosso bico, tá pessoal? Porque se ela não tiver Na hora que você abrir o diesel Ele vai bater Ele vai entrar em contato na parte aquecida Vai esfriar o diesel e não vai aquecer Não vai gasificar, vai esfriar Então vamos aquecer a nossa barra E aguardar Que o nosso tubo venha a ser aquecido Para que a gente possa fazer o ligamento Fazer o teste Lembrando pessoal Esse modelo eu já tenho, tá? Já sei mais ou menos o comportamento Esse aqui é o modelo que foi adquirido por um cliente Que acompanha o canal E eu tenho que estar sempre fazendo o teste, né pessoal? Esse tubo é o tubo dele mesmo Que vai acompanhar o fogão E a gente também já testa Acredito pessoal que já esteja aquecido o suficiente Lembrando que no maçarico pessoal É três minutos aquecendo Então vamos abrir o nosso registro bem devagar pessoal Para que o diesel entre em contato com a barra E haja a gasificação para o nosso fogão ligar Abre o registro bem devagar pessoal Fecha o registro pessoal E abre bem devagarzinho Como vocês estão vendo aí Aguarde um momento pessoal Que ele está frio E ele vai aquecendo Você vai regulando aí A melhor forma ainda Já já aparece a fumaça aí pessoal Estão regulando aí Conforme ele vai esquentando Vai eliminando toda a fumaça Como vocês estão vendo aí Está funcionando perfeitamente aí O nosso mini Está dando essas chamas aí Meio alaranjada pessoal Porque como o fogão está sendo testado agora Pela primeira vez Então tem aqueles fiapos de ferro Aí está queimando Mas conforme você for usando E for queimado Aqueles fiapos que eu falo pessoal É as bordas Da serra que fica virada ao contrário Mas está aí E lembrando que esse diesel aí Também ele está Meio que cheio de glicerina Como vocês estão vendo aí A chama perfeita Funcionando aí Super forte A chama aí está bem alta Por isso que eu falo pessoal Que tem que deixar o fogão bem nivelado O fogão tem que estar bem nivelado Para que você tenha Essa qualidade de chama aí E esse diesel pessoal Percebi que ele já está Meio velhão Porque é um diesel Que a gente usa E ele está com bastante glicerina Glicerina é um Componente que eles misturam No diesel E isso daí não queima Então vocês podem ver aí Que a chama está meio arrosada Não está amarelo pessoal Amarelo é isso aqui Chama amarelo Está vendo Isso aqui é uma chama amarela Que é excesso Vendo que agora eu puxei E ele já Ficou mais de boa Então está aí pessoal Nosso fogão trabalhando O nosso bico ejetor Está trabalhando perfeitamente Deixa eu ligar aqui O brilho aqui Da lanterna Nosso tubo lá Gazei ficando O que acontece pessoal Quanto mais temperatura O nosso fogão Alcançar Obtiver Melhor ele vai trabalhar E mais você vai conseguir Introduzir o tubo Onde vocês estão vendo lá Para que não haja Problema de escape de gás Está aí Trabalhando aí Perfeitamente Nosso fogão Se você gostou aí pessoal Deixa o like aí Que isso aí ajuda o canal Como vocês estão vendo aí Já está estabilizando O nosso fogão Já está estabilizando aí Deixa eu tentar ver aqui O foco Que desfocou aqui O celular Agora voltou pessoal Então está aí Nosso fogão Trabalhando perfeitamente Vou apagar a luz aí Agora ele estabilizou Pessoal Super forte Como vocês estão vendo aí A chama alta Acredito que esse aí É o bico zero É o 6,6 Ele é um bico Que é utilizado Para o fogão De duas bocas Mas O segredinho Para você ter Uma boa chama Uma alta chama Você pode também Estar utilizando O 0,6 0,6 No seu fogão É De uma boca Desde que Esteja todos os padrões Das medidas O queimador também Porque tudo influencia Mas tem o nosso sistema Misturador de oxigênio Que evita o excesso Mostra aí Para vocês Verem aí pessoal Nosso misturador De oxigênio Trabalhando Vocês podem ver Que a barra Está quase lá dentro Praticamente Ela está quase lá dentro E não tem chama Amarela pessoal Vou puxar um pouquinho Mais para fora Ó Isso aqui pessoal O que acontece Eu tinha visto Um vídeo meu Antigo aí E Aí eu fui fabricando Outros fogões aí E tinha esquecido De aplicar E aí eu vendo lá Um vídeo lá Se vocês quiserem Está vendo É um fogão chamado 25 ranhuras Está aí no canal aí E Aí eu lembrei E apliquei Só vocês não tem ideia A qualidade da chama Que está aqui ó Super azulado Eu não sei se no celular Na câmera Está pegando Para vocês verem aí O vídeo Mas eu aqui vendo Pessoalmente Cara Está mais azul Do que Fogão de gás Então está aí pessoal Ó Nessa altura de chama Aqui pessoal Quero ver Panela de pressão Que não vai É Obter o seu cozimento Rápido Então é isso aí pessoal Esse é o nosso modelo Mini fogão a diesel Lembrando que Esse aí é a terceira geração E esse aqui Já é a Quarta geração Né Do mini fogão a diesel Então nós Estamos sempre Desenvolvendo Novos modelos aí Mediante As necessidades Então está aí pessoal Fogãozinho bom aí Para você Economizar aí O seu Gás Né No equilíbrio aí E Você Também pode Estar levando aí Para Campamento É Campo Pescaria aí Esse aqui pessoal Eu recomendo Para um lugar Quieto dentro Da sua casa Você vai botar aí Num cantinho Quieto aí Dentro da sua casa Em um lugar aí Arejado Aberto Como Como é aqui Que vocês estão vendo aí Olha o diesel Só eu vou deixar Esse diesel Acabar Tá Vou deixar Esse diesel Acabar Para Porque eu já vou comprar Outro diesel Então já vou deixar Aquele restante De diesel Que está lá Acabar Acredito que deve ter Uns 200 ml Ali Então vou deixar Acabar Lembrando pessoal Não pode ter bolha De ar Dentro do fogão Da mangueira Então pessoal Aí esse fogão aqui Esse outro modelo aqui Já é para você Levar para a pescaria Vai acampar Por quê? Porque tem essa chapa De aquecimento Então ela vai proteger O fogo Para não pegar No bico Gaseificador E vai trazer Uma Uma temperatura Também mais rápida No fundo da panela É Agora isso aqui Você já pode deixar Num canto quieto Aí na sua casa Um lugar aí Que Que ele possa Ficar trabalhando Porque Esse sistema aí pessoal Ele não gosta de vento Mas Os novos modelos Agora que eu vou estar fazendo Eu vou estar aplicando Aí a técnica Que eu vi no vídeo Meu mesmo Que é o 25 ranhuras E eu estou vendo aí Está trabalhando perfeitamente Eu posso até empurrar O tubo mais para dentro Estão vendo que eu empurrei O tubo lá para dentro E Não deu chama amarela Vai dar chama amarela agora Vou socar lá dentro Está vendo que agora Está dando chama amarela Agora eu puxando aqui Já não dá Chama amarela Pode ver aqui A chama ficou perfeita Agora aí Olha pessoal Então esse é o nosso sistema De mini fogão Que eu já Desenvolvi já há um tempo Olha como ele já estabilizou Pessoal que queimou toda aquela Ferpa que fica abaixo Da serra Quando a gente serra Ficam as ferpas Então elas queimam E depois Queimou já é Estabilizou Então é isso aí pessoal Está aí Os nossos Mini fogões A diesel Modelo bom para você Deixar na sua casa Lá no canto Lá Em algum lugar Externo Vocês estão vendo aí Trabalhando aí Perfeitamente E esse aqui Já é um modelo Bom para você Estar levando Em acampamento Em viagem Pescaria Lugares remotos Lugares remotos Que eu digo pessoal Lugares de difícil acesso Que é ruim Você está carregando Um bujão Fazenda Sei lá Sítio Então está aí pessoal Se você gostou Deixa o like Valeu Obrigadão Eu vou estar deixando Na descrição do link Formas de como Você está adquirindo Nosso fogão Deixa aquele comentário Se tiver alguma dúvida Que eu estarei visualizando E respondendo Seu comentário Compartilhe aí Com os amigos Que não conhecem Sistema de fogão A diesel E em breve Eu estarei fazendo Esse Breve estarei lançando O próximo vídeo Do novo modelo Com válvula E esse é o modelo Com chapa de aquecimento Sem válvula E esse é com válvula Então está aí pessoal Valeu Obrigadão Deus abençoe É nóis Música Legenda Adriana Zanotto